Antes da gente fechar esse arco de varginha O depoimento Desses militares Que participaram da fita E que você coletou A descrição do ser Bate com a descrição das testemunhas civis Das garotas? Bate Todas as pessoas Tanto militares, civis Que tiveram algum tipo de Interação com a criatura Até o próprio motorista do Badam Ele chegou a ver a mão da criatura E bate até os três dedos Da criatura que ele chegou a comentar Tem pessoas que viram outras criaturas Também passaram na frente do carro Três dedos nas mãos Mesma configuração Escurinho, pele escura Com aquela viscosidade Na pele Olho vermelho, protuberância na cabeça Está aí atrás de você Isso Foi o Jamil que Jamil que fez Jamil Vila Norte Na época Esse aqui é da época De 96 Que ele chegou a fazer a cabeça E a criatura 1,65m 1,70m Variando assim E tinha uma criatura Também que foi pegar lá Que era peluda Era mesmo olho vermelho Tudo Só que ela tinha pelo no corpo A gente até brincava Falava que era o ET Tony Ramos O Calderino falava Falava essa besteira Falava Esse é o Tony Ramos A gente dava muita risada Esses caras que você citou aí Citou o nome de uma série de sargentos Comandantes São aqueles mesmos caras Que tiveram a cara de pau De falar que era o casal de Adão Que foi lá para o hospital Que era o No dia Não O casal de Adão Ele era da parte de comunicação Da base Que é o Major Causa O Major Causa Se você pegar vídeos Do dia 8 de maio de 96 Você vai ver um depoimento Do General Lima Onde o Major Causa Está atrás dele Que era esse cara da comunicação Então aparece nas filmagens Que tem por aí O General Lima falando Que a ESA não capturou o ET nenhum Que não existe nada Depois ele saiu batendo porta lá E aí os jornalistas viram Pô, meu, o cara está escondendo mesmo Porque não quis responder As perguntas do jornalista O que eu tinha para falar Eu já falei O pessoal estava trabalhando Em prol do exército Em prol da nação Pronto aí Aí a imprensa falou Meu, estão escondendo mesmo E aí esse Major Causa estava lá atrás Ou seja, ele escutou O General Lima Que é o comandante da base Falar A conclusão O oficial da coisa Só que o que aconteceu Foi uma equipe espanhola Fazer um documentário Foi vários lá Em Varginha De vários países Japão Inglaterra França De tudo que é lugar E aí veio esse pessoal da Espanha Lá fazer esse documentário E aí pegaram o Major Causa Que era da comunicação Para perguntar Ah, é a linguagem do ET E tal E ele falou Que o pessoal confundiu Que não era nenhuma criatura Que a criatura Era um casal de anão grávido Que o exército tinha dado carona Dentro do caminhão militar Aquele com onda camuflada Colocaram eles lá dentro Porque estava chovendo muito Então eles levaram bondosamente O exército Esse casal de anão Para dentro do hospital Então aí o pessoal via Aquela movimentação De carros do exército E os ETs As criaturas Nada mais eram Do que o casal de anão grávido Ou seja A explicação mais esdrúxula E imbecil Que o militar pode ter dado Entendeu? Mas Infelizmente Ele falou isso Que mostra Uma estupidez tamanha Era mais fácil Ter falado Não Não tem nada Não capturando Pronto Acabou Mas não Foi inventar um negócio Que ficou pior Que a encomenda Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Obrigado.